Não existe um planar, impossível de escalar, Mas é preciso ter, pelo que não se vê. E vou arrumar e transpondir-o pra você, Basta acreditar e seu coração cria poder. E você virá, o céu vai ser ali, A nova torneira vai vir e tenta-se, Deixar-se em cores em minhas mãos, E garantir as a fé. E eu ouvi o céu chamar, Sei uma estrela tia, Sei um homem para estudar, Sei o céu vazio. E o que importa é o que você quer, O que importa é a sua mulher, Sei a esperança, Todo esse fogo, Sabe o seu anjo, Sou o seu anjo. Eu vi suas formas, Que tinham que chorar, Eu vou ficar aqui, O que o que precisar, Ninguém pensa em ver a sua solidão, Mas tem que lutar da sal, Te fazer sorrir, Te fazer sorrir, Te dar uma força, Você verá, O céu vai se abrir, E um novo amanhã vai brilhar pra você, Eu deixo os tempores em minhas mãos, Eu quero te ajudar, Eu vou ouvir o céu chamar, Sei uma estrela tia, Serei um homem para estudar, Sei o céu azul. E o que importa o que você quer, O que importa é a sua mulher, Sei a esperança, Tod esse fogo, Joga o seu anjo, Sou o seu anjo. O que o 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 e o 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 Eu vou ver os olhos para o céu Eu vou ver os meus chamar Seria uma estrela de guia Eu vou ver o meu ombro para chorar Eu serei, eu serei, eu serei, eu serei o seu Eu serei, eu serei, eu serei o seu O que me faz com esse meu O que me faz com esse meu Quer dizer, eu serei o seu Eu vou ver o meu ombro para chorar Eu vou ver o meu ombro Tchau. Amém.